Os amigos do blog do Carlinhos, estamos aqui na Praça da Saudade A Praça Pastor José Reinaldo Costa Marques Foi inaugurada ontem E aí nessa parte mais escura é o cemitério municipal Onde foi de final, estava a iluminação ligada E aqui já é o cemitério Aqui estão os túmulos dos entes queridos, o povo bernadense Olha aí E aqui é essa praça, uma praça diferenciada Iluminação de LED Mais um legado aqui da prefeita Eudina Costa Eu estava aqui participando da inauguração de uma avenida e de um calçadão E vim ver aqui essa praça que nós inauguramos ontem, como é que ela é à noite Ah sim, rapaz, tem a academia de saúde ao lado O climazinho está bom Olha, o Leandro de Acedaro disse que daqui a pouco tem mais gente, viu Chega aqui os pessoal para vir aqui para a praça, né São várias praças sendo inauguradas agora em Bernardo do Mearim E essa daqui é a mais simbólica Eu lembro que o Tototo falava muito dessa praça e eu não entendia, né O primeiro dama, agora eu estou entendendo como é a praça E é bonita, viu Pessoal, é bonita e é funcional Olha aqui, estamos dentro Estamos dentro daquele condomínio chique de São Luís Com academia Área de lazer Área de convivência Banheiros Não Olha, bloco do Carlinho Parabeniza mais uma vez a gestão da prefeita Evel É bonito aqui, viu Deus tem uma alma aqui